Na verdade, eu acredito no seguinte, Fábio, nós temos que evoluir sempre, certo? Não tem como eu simplesmente achar que eu estou sempre pronto, então desde quando eu aprendi lá atrás que estudar faz muita diferença, eu comecei a buscar muito isso. Então eu acho que eu gostaria, se eu fosse bem sincero contigo, eu gostaria de ter mais uma graduação ainda, só que essa daí eu acho que vai ficar só no sonho mesmo, que é em direito. Em direito? Em direito, porque quando eu fiz faculdade de administração foi mais por necessidade, sabe aquela história, você tem que fazer uma graduação para você conseguir uma posição, uma ocupação aí que seja mais, que lhe dê uma renda pelo menos. Aí eu busquei a administração, que é a mais genérica possível, né? Posteriormente eu fiz por dois períodos direito, eu estudei por dois períodos direito, eu sou apaixonado por direito, até alguns acham que eu tenho formação nessa área, não tenho, mas eu sou apaixonado. A minha filha está estudando agora direito, a Lindsay está no segundo período de direito, ela entra dentro do carro e começa a falar e eu já começo já, vamos dizer assim, o sonho está sendo realizado nela, através dela. É como se fosse a transferência do anel do pai para a filha. Engentralmente, é. Engentralmente, Clean.